Música 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 Oi pessoal aqui é o Matines para mais um vídeo, bem pessoal e vizinhos hoje vou fazer aqui uma nova série para o canal ok, que é Paladins ok pessoal, é assim, eu nunca tinha jogado Paladins, além daquela live stream ok, de 11 horas e digo-vos já que fiquei digamos assim, bastante agarrado ao jogo, curti bastante o jogo ok, isto é tipo Overwatch nunca tinha jogado Overwatch ou Paladins mas gostei da mecânica do jogo ok pessoal, portanto como eu costumo fazer sempre com estes tipo de jogos é vermos os champions vermos tipo os modos de treino essas cenas, mas o modo treino eu já o fiz ok, portanto não vou estar a fazer outra vez vamos então ver os champions e depois ir então jogar os modos de jogos cá por ai ok, portanto vamos começar então aqui pelos champions bem, temos aqui um novo né pá eu não conheço ok ceris ceris ok não é tão ruim não é tão ruim não é tão ruim androxus androxus nossa senhora que maluquice velho temos aqui também o beric temos o BOMB KING! BOMB KING! Evie! Fernando! GROK KINiver GRO будет anger KIN пл KINESSA KINESSA Lex Meave Makoa Maldamba O que é que ele é a cobra vem de onde mano? Não, não sei Pip Arrakis E Bill O que é que ele é a cobra? O que é que ele é a cobra? O que é que ele é a cobra? Arrakis Skye O que é Skye Torvald Tyra Victor Victor Esta é a personagem com que eu jogo Esqueço, é a personagem que eu jogo Victor é mesmo OP Curto o pé do Victor por acaso Ying Ai Ying O que é que agora vou fazer? Vou ver se consigo já com eles todos Para ver qual é que são os ataques especiais Essas cenas Ora bem, temos o tutorial que já fizemos Carreira de tiro, treino de escolta, treino de sobrevivência e treino de cerco Portanto, a galera atentos já fizemos fazer o treino de escolta Ok? Então Na fila mano Opa, testa estas coisas Até aí demora muito tempo? Não, não demora muito tempo Não, não demora muito tempo Não, não demora muito tempo Esqueça o teu campeão Pois Não, não quero ir de Cassie Victor Quer ir de Victor Quer ir de Victor Pois Não tem nada para ele ainda Pois Não tem nada para ele Tem desbloqueado estas coisas É É É É É É É É É A batalha está a começar. A força da equipe é cada membro. A força da equipe é cada membro. A força da equipe é cada membro. Tem 15 segundos de segurança. O que é isso? E o que é que se passa por aqui, pô? Então, o que é dos outros? Vai, Matinos! Solas... ... ... ... ... ... Muito melhor! Eu não estou afastado! Engraçado, deixa até engraçado! Depois não volta por ali, então... Eu vou me lembrar disso! Por bem! Matinis, isto era dos maus e tu estavas aqui no meu papel dele! Não, não... Eu vou te matar! Eu não posso me ajudar... Mas é tudo isso! A gente deve ter uma alça de um um dos, mas é um dos... Deixe! Deixe! Muitos, de novo! Eu já tenho uma alça de uma alça de um dos... E eu não tenho uma alça de um dos... Vem! Está engraçado por aqui. Points spawning em 15 segundos. Defenda! Não, vou estar aqui a olhar para ti, não vou defender. 5, 4, 3, 2, 1. Points spawning. Stop the payload. 5, 4, 2, 1. 3, 2, 1. 5, 3, 2, 1. 5, 3, 2, 1. 6, 1. Porra! Já fui! Nossa! Foi o Victor. Defenda! Defenda! Olha que lógica! Claro que tem que entender! O que é isso? O que é isso? Onyx é sério mano, é sério É sério, é sério Encomi Double kill Triple kill Killing spree Set up an ambush here Set up an ambush here 30 seconds remaining 15 seconds remaining 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10 5, 4, 3, 2, 1 Ia morri no final Zé, WTF 3 Mas pronto é GG, é isso mesmo, GG Oh, não Matines com Victor, melhor jogada Olá, mostra lá Bora ver Limpem os todos Limpem os todos Oh meu deus O que é isto? Tá bom Isto também é contra bots, né? Portanto Bem, deixa lá ver Tutorial Eu quero treinamento Galera Ya, é isto mesmo Está bom Então Ok Por aqui Vamos lá Vamos lá É aqui que dá para Digamos Podemos tribe gauche Está aqui que dá para Entra, vamô Vamos lá Ok, aqui. Nada. Não dá? Ué? Enfim do Abisso! Enfim do Abisso! Enfim do Conexpress! Conexpress! Rampage Rampage Ah que? Esquece! Oh! Me ajuda! A CIDADE DE MENSAGEM Não é o que? A CIDADE DE MENSAGEM A CIDADE DE MENSAGEM O NEMEM É INSTOPABLE A CIDADE DE MENSAGEM A CIDADE DE MENSAGEM O NEM É INSTOPABLE A CIDADE DE MENSAGEM A CIDADE DE MENSAGEM A CIDADE DE MENSAGEM MUITO Ele ELE L goodness ELE O inimigo é imortal! Estas são 5 em uma vez! Um inimigo é deus! Unestopável! Bomb King! Um inimigo está se annihilando! Vá! Double kill! Um inimigo antes de mim! Killing spree! Double kill! Um inimigo! Triple kill! Rampage! Estão ficando riscos! Double kill! Estas são 7 em uma vez! Triple kill! No inimigo! Cepet! Ah! O gajo da vida! No inimigo ainda! Não estou pronta foda! Ah! Eu tenho que dar a carregar! Como é caçadarista? O que é isso? A ficha até É isso Vamos ver o ulti. Aqui é o vindo! Não desespero. Encontre-lhe, Heartbeat! Espera para ela. Killing Spree. Não me ajuda. Double Kill. Rampage. Vai, Dick! Estão tirando em mim! Eu não sei. Vou jogar no drogas então. Vou jogar aqui no drogas. WTF o gajo voa? Eu não posso. O que é isso? WTF? WTF? Killing Spree. Killing Spree. Triple Kill. O que é isso? Estas são 5 em cada vez. Eu não vou. Killing Spree. Killing Spree. Ótimo! Entra que! Boca! O que é que você pode matar? Você pode ter explodido? Apenas a espécie. Deixe! E espere! Apenas a sair! Rampage! O jogo é grátis, portanto, depois quando eu começar a jogar, quem quiser jogar comigo, esteja à vontade, ok? Bem, fica por aqui, espero que tenham gostado para todos e tchau, tchau!